O cronofoto é o seguinte, o site vai trazer uma imagem pra gente entre 1900 e 2024 e o chat tem que acertar qual o ano que essa foto foi tirada. Parece fácil, mas não é. Playzão, toma! Primeira imagem do cronofoto. De que ano vocês acham que é isso? Tem gente falando em 1916, 1916 e tem gente falando em 1975. Eu vi um 75 aí. Diferença pouca, né? 75 não é. Estão vendo gente falando anos 40? Pô, eu estou achando que é menos. Menos de 40, não? Menos de 40. Vou chutar aqui um... 30 e... 1937. Confia. Vamos? 37, toma! 44? Era mais do que 40? Caralho, mamei. Mas tá bom, não fomos tão ruins não. 44, pontuação amarela. Tá de boa, tá de boa. Próximo. 55, ônibus. Ônibus de dois andares. Né? Ah! Descalço. Ah! Cabelão. Olha lá! Rita Lee. Isso aqui é anos 60 ou 70 Mais para os 70 talvez Quem mais? Deixa eu ver se a gente pega mais uma info aqui Não Tá Deixa eu ver Ah, é Eu vou chutar aqui 1970 72 Não? 69? É, 72, 69 Tá perto, né? Tá chutando alto? Será? 65? Pra garantir? Vamos 65, pra garantir 65 1965, vamos jogar no meio Toma Ah Ah, Chete Porque eu escuto vocês 71, mano Nossa Eu ia Ia mandar bem pra caramba Tá bom Tudo bem, tudo bem Próximo Opa Colorida Budweiser Ah Jogo aí Grande de futebol americano Talvez os fãs de futebol americano Descubram Né Um time de vinho Contra um time de azul Acho que não é um filme do Adam Sandler Parece ser nos 80, não parece? 90? 99? Deixa eu ver aqui Isso aqui é um celular? Não Acho que não Com certeza não, né? Final dos anos 90 Cara, pode ser É que assim A roupa do futebol americano Ela não muda muito, né? Vai mudando Mas assim A base é parecida Agora A única pessoa Os únicos caras, ó Que tão com visual Que não seja jogador São esses caras aqui da frente, ó E a calça desse maluco É uma calça de 1999 Ah, é Não, 95 95 Essa calça é 95 Será? Mais 99 99 Toma Oh O que? 2008? Não é possível Porra Eu falei Eu falei Falou mesmo? 85 Acho que você não falou não, hein? Tô de olho, tá? Tô de olho Nas mentiradas do chat aí Próximo Opa Ah, calma aí Não, aqui Aqui é ano 60 Aqui é ano 60 Ou 5 Não, 60 Não, 70 74 74 Aqui é 74 Aqui eu vou cravar Toma Ah Eu vi um 73 passando aqui na frente Achei que ia cravar nesse Próxima rodada Quinta e última Aqui é velho Ah não Aqui é muito antigo Ó Olha o carro Olha o equipamento de segurança Será que é aquelas corridas do Red Bull, né? Olha a roupinha da galera Chapéu Bota Tá? Meio galocha, né? Criança de chapéu Estamos falando de nada mais, nada menos Do que 1900 Ó, o mínimo é 1900 Eu acho que tá perto do mínimo 62 o que, ô Giovana? Tá drogada, pô? É por aqui, ó É por aqui Cinco 1905 Três? 1903 Tá bom Vocês me convenceram 1903 Toma Quase 1908 Ah, tá bom, tá bom Ó, a primeira aqui o chat errou A segunda O chat errou A terceira O chat errou A quarta Eu Eu Acertei Eu E a quinta Eu joguei bem Eu joguei bem É É, tá bom Final 3048 Nosso recorde 4043 Ficamos mil pontos atrás Ah, eu vou jogar mais uma Ah, não Mais uma Vai Opa Round 2 Ah, esse aqui dá pra acertar Olha aí, ó Macbook Mouse 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 Sem fio Olha lá Né Quem mais? Deixa eu ver se tem mais alguma dica aqui É, o foco aqui é o computador, né O É, o sofá aí eu acho que não ajuda muito Então os negócios aqui também que eu acho que não ajuda muito Em que ano nós estamos, chat? 2015? Pelo mouse 2008? Não, CEP é mais, hein É mais, é mais Estamos falando de 2000 CEP não sabe nada, aqui é 2015 2000, não, menos 2014 2014, toma Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Não foi tão ruim assim É que essa daí dava pra ter acertado, né Eu falei Eu falo Ah, falou nada Eu falei Falou nada Mentiroso Ah, não Pior que ele falou mesmo Eu tô vendo aqui Ele falou mesmo Pelo Macbook É 2010 Próxima rodada Tá Olha aí Aqui também é recente, tá Ó, um Trã Estamos aqui Pelo Geo Gas Estamos na República Tcheca Em Praga Deixa eu ver Deixa eu ver Tá, ó, ó O Terno meio O Terno meio largão Terno meio largão Deixa eu ver É, tô tentando pegar pela roupa, né Caralho Isso aqui é um viajante do tempo Opa Super Nani Ó, salto a agulha, né Caramba Já começou que isso aí é em Zurique Olha Já começou que você tá errado Ah, vamos ver Tá Tá E agora Puta, pior que o CH Você parece suíça mesmo Cara, eu não faço a menor ideia Não faço a menor ideia aqui Sério mesmo Não faço a menor ideia Alguém chuta Que ano que nós estamos, chat? É, de fato, Zurique Mas não faço ideia Bom, isso aí O negócio é a data, né Olha lá 2016 Tem gente falando 2016 Tem gente falando É, 98 Ué, muita diferença, cara Pela BMW, Cid Ah Aqui você teve olhos de lince Aqui você sacou tudo Sim Sim 2008 2008 Vem comigo 2008 Toma Quase Vamos cravar uma Vamos cravar uma Relaxa Foi quase Não foi ruim não Opa Essa daqui dá pra acertar Essa daqui dá pra acertar Ó, ó Gravatinha, borboleta E agora Aqui é 60 60 e pouquinho 63 Talvez Não 68 Ah, eu acho que é Pode ser Eu acho que é 63 Pra caralho aqui, hein 63 Eu vou E muita gente falando 68 também, hein 63 ou 68? Pá, pá, pá 63 Vou botar no meio 66 Toma Toma Eu não confio em mim, pô Pô, 62 Caralho, mano Próximo Não Aqui é muito antigo Aqui estamos falando de bolinha Ó a roupa da mulher Ó a cartola do cara Olha o carro Ah, não Aqui estamos falando Ó A rua não tem sinalização Guardinha fica no meio Porra, não Isso aqui é Não Isso aqui é muito, muito velho Estamos falando de 19... 11 Não Apesar que, ó Pelo carro É mais, né Pelo carro é mais É 20 20 e pouquinho 21 21 se coloca Quando se coloca é 22 22 22 é mais forte que 21 É 22 É 22 Não Certeza Não Aqui é certeza 1922 Toma Caralho, mano Não vou cravar nenhuma, cara Última rodada É agora ou nunca Tá, peraí Não, esse aqui Esse aqui, ó Já tinha fantasma nessa época Ó, careca já era permitido Sair na rua Tá Olha que cabeçudo Cara, pela roupa Esse cara aqui vai ser a minha referência Pela roupa Anos 30 Não Anos 30 Não O cara pede voto impresso no dia 8 de janeiro e depois crava o 22 Miga, assim fica difícil te defender 1922, Kingão Calma aí Calma aí Aqui estamos falando 49? 59? Não, vocês estão indo muito longe Não, isso aqui é Não, não Você passa, vocês estão certos, lembra É Não, vocês estão certos Aqui é entre 45 e 55 Confia em você, Cid Se eu confiar em mim aqui é 47 Toma Não vou confiar não Melhor não confiar em mim não Ah, eu falei Porra Não, vocês falam muita coisa também, né Vocês falam muito, porra Como é que eu vou saber? Vocês falam tanto que como é que eu vou acertar? Tem que falar menos Aí eu acerto Olha aí A primeira foi no médio A segunda foi no médio A terceira foi no médio A quarta, o chat errou E a quinta, o chat aqui O chat Só que eu não vou nem comentar o que o chat fez nessa última Miau Ah, isso aqui foi um absurdo o que o chat fez Ai, 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 chat Só vocês, viu Chamando todos os corno Chamando todos os corno Chamando todos os corno